Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a validade dos coletores. Mas afinal, quanto tempo dura um coletor? Bem, vamos lá. Se você comprou um coletor há muito tempo atrás, eu diria que de 2016 para trás, com certeza naquela época você ouvia dizer que o seu coletor podia durar até 10 anos. E se você começou a usar coletor recentemente, com certeza você já viu que essa data de validade mudou para 3 anos. Eu tenho aqui 3 caixinhas de coletores que eu recebi recentemente, 2020 e 2021. E o primeiro é o Yupert e a gente pode ver aqui embaixo que ele tem uma data de validade de 2024. E a fabricação é 2021. Então a gente vê 3 anos de validade. Essa aqui é uma caixinha do Violeta Cup, que eu recebi também esse ano. E ele vem aqui escrito validade 36 meses. Bem aqui. Talvez não dê para vocês lerem, mas é exatamente isso que está escrito. E essa aqui é uma caixinha do Coro e Normal da coleção Belagil, que também foi recentemente lançado. E a gente vê a validade dele em 2024. Esse coletor foi fabricado em 2021 também. Então, a gente vê que atualmente, nas embalagens dos coletores, vem sempre essa validade de 3 anos. Mas o que aconteceu? O material dos coletores mudou? O que houve? Por que teve essa mudança grande? Bom, apesar dos coletores já existirem há muito tempo, se eu não me engano, desde a década de 30, eles só se popularizaram mesmo agora, no século XXI. Eu diria que de uns 15, 10 anos para cá, foi que começou mesmo, o pessoal começou a usar. Então, a gente vê muitas mudanças. A gente vê, hoje em dia, mais artigos científicos, mais estudos acontecendo sobre esse produto. Antigamente, a gente não tinha regulamentação e a gente não tinha muitas informações científicas a respeito dos produtos. E o que a gente tem agora, eu acredito, é uma melhor compreensão científica do funcionamento do produto e da performance do produto e dos efeitos do produto no corpo. Por exemplo, quando eu comecei a usar coletor, em 2014, acreditava-se ainda que não era possível ter síndrome do choque tóxico com o coletor. Essa síndrome é uma infecção generalizada, que é muito rara, mas pode ser muito perigosa, pode levar até a morte, inclusive. E era muito associada ao uso de absorventes internos. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre coletores, eu cheguei a ver vídeos em inglês. Naquela época, a gente não tinha muita informação em português ainda. Mas eu cheguei a ver vídeos que falavam, coletor é ótimo, não tem como você ter síndrome do choque tóxico com ele. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade. Já saíram alguns artigos científicos na literatura médica relatando síndrome de choque tóxico acontecendo associado ao uso de coletores menstruais. A gente tem dois casos famosos. O primeiro artigo científico saiu em 2015, de uma mulher nos Estados Unidos, que teve associada a um Diva Cup. E mais recentemente, eu não lembro o ano exatamente, 2018 talvez. Gente, se alguém souber, por favor, coloca aqui embaixo. Eu não estou lembrando o ano que saiu esse artigo, mas de uma mulher na França, que teve também uma síndrome associada ao uso de coletor. Eu não lembro qual era o coletor específico, mas ela acabou sofrendo uma amputação por conta dessa doença. Então, é uma doença rara, mas é muito perigosa e por isso eu estou sempre aqui, todos os dias, aqui e lá no Instagram, falando para vocês sobre a importância da higienização e do uso seguro desses produtos. E de produtos seguros também, certificados, produtos de material bom. Então, é por isso que eu estou sempre falando. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tem um melhor conhecimento sobre os coletores e sobre os efeitos que eles podem ter no corpo e sobre a forma segura de usar. E o que aconteceu foi que, ao redor do mundo, as agências sanitárias começaram a regulamentar esses produtos e começaram a impor esses prazos de validade um pouco menores. Aqui no Brasil, a gente teve a Anvisa em 2017. Eles publicaram uma normativa para a regulamentação de coletores menstruais vendidos aqui no Brasil. E essa normativa entrou em vigor em 2019. Então, foi escrita e publicada em 2017 e entrou em vigor somente em 2019. Então, por isso vocês têm visto de 2020 para cá, porque esse é um processo longo, bem complicado. Eu conversei com alguns fabricantes de coletores já e todos eles disseram que a regulamentação, você ganhar o certificado da Anvisa é um processo demorado e bem burocrático. Então, a gente começou a ver, a partir de 2020, os fabricantes começando a anunciar certificado pela Anvisa ou mostrar o registro da Anvisa dos seus produtos, porque foi o momento que eles começaram a adquirir esses certificados da Anvisa. Então, é muito importante a gente sempre procurar por produtos que tenham esse certificado comprovado da Anvisa, porque eles estão mesmo fazendo isso para proteger o consumidor, proteger a nossa saúde. Então, o que aconteceu foi que foi estipulado pela Anvisa que todos os coletores comercializados aqui no Brasil têm que colocar essa validade de três anos. Eu andei dando uma olhada em alguns sites gringos também de coletor e alguns deles também, hoje em dia, estão exibindo essa validade de três anos. Para quem lembra, há muito tempo atrás, anos atrás, de lá para 2015, 2016 também, o site oficial do Femicycle, que foi um coletor que foi vendido aqui no Brasil uma época, mas hoje em dia não é mais, anunciava que ele tinha uma validade de um ano e meio. Então, não tem nada de errado, não mudou nada na produção dos coletores, nem no material, mas o que mudou foi que agora a gente tem uma regulamentação melhor e a gente tem mais estudos científicos e a gente tem mais conhecimento. Então, sim, gente, atualmente, agora, em 2021, a validade dos coletores recomendada pela Vigilância Sanitária é de três anos. Dito isso, com certeza, se você acompanha aqui o canal, você já notou que eu tenho coletores que eu uso há mais de três anos. Como, por exemplo, esse Coruí Normal, que não é o dessa caixinha. Esse é um coletor que eu recebi logo que ele foi lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi em 2016. Assim que a marca lançou o produto, eles enviaram gentilmente aqui para mim e eu uso esse mesmo coletor até hoje. Então, assim, eu estou falando para vocês fazerem isso? Usarem o coletor por mais de três anos? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para vocês é que a validade recomendada é três anos. Você usa três anos e depois você descarta o coletor. Depois a gente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer esse descarte. No entanto, vocês podem notar que eu tenho coletores que eu uso há mais de três anos. Eu não estou recomendando isso para ninguém, mas eu quero dizer aqui por que eu ainda uso esses coletores há mais de três anos. Gente, primeira coisa, eu tenho a saúde boa, não tenho nenhum problema de saúde, eu não tenho imunidade baixa, eu não tenho problemas de saúde ginecológica, tá? Eu sou acompanhada por uma médica especialista, ok? Tenho exames feitos em dia, então eu sempre acompanho a minha saúde. Eu não tenho imunidade baixa, eu não tenho tendência a infecções ou nada disso. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tá? A sua saúde. E os coletores que eu tenho são todos de muito boa qualidade, são todos de material de excelente qualidade, confiáveis, que passam por testes laboratoriais, são coletores muito bons. Esse aqui é um deles, o Coruí, é um dos melhores coletores que a gente tem aqui no Brasil, provavelmente no mundo, um coletor excelente. E eu não vejo nenhum problema nele, ele tá novo em folha. Eu cuido muito bem dos meus coletores, eu sempre armazeno em local seco, eu sempre cuido muito bem da higiene deles, isso é muito importante também. Quanto melhor você cuidar do seu produto, mais tempo ele vai durar. Eu não noto fissuras, eu não noto desgaste do material, eu não tenho problemas com ele, quando eu uso ele funciona muito bem. Eu não vejo nenhuma deterioração com relação ao que ele era antes. A única coisa que eu noto, que a gente sempre vai notar nos coletores, é que eles ficam mais molinhos ao longo do tempo. Então, de novo, eu tô falando pra vocês fazerem isso, usarem o coletor por mais de 3 anos? Não, mas eu tô explicando aqui porque eu tenho alguns coletores que eu uso há mais de 3 anos. Esse aqui é o meu coletor favorito. Mas, claro, no primeiro sinal de desgaste ou de problema que eu possa ter, eu sempre olho, observo muito bem o coletor, como ele tá e tudo. No primeiro sinal de que algo tá errado, eu vou descartar o coletor, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa condição e no que a gente tá disposta ou não, o que a gente se sente segura ou não fazendo. Então, se você não se sente segura, não use. Se você tem algum problema de saúde, não use, descarte. Se você não gosta da ideia de não seguir a regra que é imposta pelas autoridades sanitárias que sabem o que estão fazendo, então descarte. É muito provável que em breve eu vá descartar esse coletor sim, ele é bem velhinho. E alguns outros também que eu tenho antigos, eu vou provavelmente parar de usar. A grande maioria dos coletores que eu uso atualmente são mais novos. Então, não é uma coisa que eu faço com todos os coletores. E eu acho que a gente tem que usar muito o nosso bom senso. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Esclarecer o que aconteceu, por que a validade mudou e por que eu ainda tenho alguns coletores, um ou outro, que eu uso que são mais velhinhos. Mas que provavelmente eu não vou usar mais por muito tempo. Então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido essa questão meio confusa aí. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, veja a atualização, qual é a regulamentação atual. Porque isso aí sempre pode mudar no futuro, a gente não sabe. É isso, gente. Até o próximo vídeo.